Salve, salve, amigos da Criptomoeda, Negresco, Cripto na Voz, sou editor do blog The Cripto News e vamos com mais um conteúdo nota mil. É isso, vamos fazer aí mais um conteúdo top aqui, né? Lembrando que você pode estar se inscrevendo aí e estar ativando as notificações aí para você estar recebendo o conteúdo em primeira mão aí, tendo a vantagem de ver aí, de vez em quando sai um vídeo bom, então tem que ficar de olho aí nos vídeos aí. Às vezes o vídeo é meio cansado, eu sei, né? Mas a gente está aqui para passar informação diária. É o único canal aí brasileiro que passa diversas informações sobre memecoin em um dia só. Então, dê valor, beleza? Inscreva-se. Lembrando que o Telegram também na descrição aí, no comentário fixado aí, de total importância, a sua presença. Tamo junto, bora com o vídeo. É isso, o vídeo é Baby Dois Coin. Ah, não tem assunto de Baby Dois Coin igual ontem. Vai falar sobre o que Baby Dois Coin, Baby Dois Coin. Sobre o que sempre tem um assunto, rapaz. E qual é o assunto de hoje? Simples? Baby Dois Coin aí pelo título, você já viu, agradeceu o Elon Musk. Pelo motivo de quê? Aqui está tudo normal? Não, tem algo aqui fora do normal aqui. Já pegou o seu verificado. É, já pegou o seu verificado. Ah, o que tem pegar verificado? Olha só que coisa maneira verificado aqui, ó. Quando você vem aqui, olha só o que eu vou fazer agora. Sim, Coinjekko. Olha só, Coinjekko aqui. Não tem verificado e tem 1.300.000 seguidores, né? É uma parada meio estranha. Coinjekko e faz post aí, ó. 5 horas atrás, 54 minutos atrás. Vai postando, vai interagindo, né? Contribui aí com o Twitter, né? E mesmo assim, não tem o verificado. Porém, Baby Dois Coin aqui criou aí o novo perfil, já estava guardadinho aí desde agosto de 2021, mas resolveu aí botar o projeto em ação, tá? É um projeto que já estava planejado e mudou aí, botou o projeto em ação, cumpriu o projeto, fez um feito e esse perfil aqui ganhou total importância. Então, Baby Dois agradeceu aí o Elon Musk por estar verificando aí. A gente já sabe que o Elon Musk tomou conta do Twitter, né? Deve ser um sistema automático de verificação, sei lá. É um processo meio rigoroso aí, não sei, né? Para estar sendo verificado. Mas, de certa forma, aí a Baby Dois aqui agradeceu e a gente vê aqui, ó. Esse post aqui é onde a galera até gosta, né? A galera fica extremamente feliz. O nosso Twitter está oficialmente aí verificado. Muito obrigado. Elon Musk e a galera vai à loucura. Uh, Baby Dois do, Baby Dois do e tudo mais. Aquela coisa toda. Baby Dois, Baby Dois. Agora é o momento. Vamos andar de Tesla. E é isso. É... Praticamente aqui, extremamente feliz aí com o Elon Musk. E um pouco de esperteza aqui também, né? Porque se a gente perceber essa tática aqui, Elon Musk pode comentar. Pode também aí, sei lá, dar uma curtida. Uma retweetada. Aí pode mudar aí o cenário de Baby Dois Coin, né? Que é o que a maioria dos tokens espera de Elon Musk praticamente. Fica ali pressionando para poder tentar aí ganhar um espaço. Ou até mesmo um sinônimo aí também de gratidão. Porque Elon Musk também já fez aí Baby Dois decolar assim que foi criado. E é isso, rapaziada. A Baby Dois aqui permanecendo em queda aí numa região até legal, né? Já o gráfico já está começando a puxar para um lado meio lateral, né? Estava no gráfico de três meses, né? Bom, está maneiro aqui, ainda está bacana. Está bacana ainda para estar realizando. Eu vou dar uma olhada na quantidade de gente aí adquirindo, né? Para a gente ver como é que vai, como é que está aí a rapaziada entrando, optando aí por Baby Dois Coin. Da rede Ethereum aqui tem 3.357 usuários aí. Aqui no BSC, né? Scan aqui tem 1.521.377 usuários aí adquirindo, né? Que tem, né? Que segura aí sua posição em Baby Dois Coin, né? O gráfico ele já sobe, só está com um escadão aqui. Às vezes, né? Caiu um pouquinho de nada aqui entre 27 e 28. Mas daqui a pouco decola de novo porque Baby Dois é só progresso. E é isso, rapaziada. Vamos ficar de olho em Baby Dois Coin que hoje teremos vídeo interessante aí para falar sobre Baby Dois. E é isso. Tamo junto aqui. Mohamed, tamo junto. Um abraço. Liza, Tina, Justine, Klaus, 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 o Pilips, Brad, galera, já ia falar que é de fora, né? É, Klaque e assim vai indo. Trees, Trees, Trees. Um abraço também para Alpharis e o Silva também, tamo junto. E é isso. Tá cedo ainda pra superar o gráfico. Relaxa, calma. Boa região aí pra tá realizando. Holds tem que rodar. Tem que rodar, senão... Senão o gain vai ser muito leve, né? E a gente não tá falando de gain leve. Estamos falando de gain, gain, gain mesmo. Gain. É isso, rapaziada. Um abraço. Muito obrigado aí. Lembrando, o comentário de todos é de extrema importância. Então, comente, beleza? Tamo junto a nós. Um abraço. Fui.